Rede de farmácias, pira-se, cavana-drogal, gente, olha que legal, sustagem adultos, 400 gramas, a lata de 400 gramas, tava saindo de R$ 52,99, ela está em promoção, a nova embalagem, viu gente, sustagem adultos, excelente pra reposição de vitaminas, apenas R$ 50,99, R$ 59 centavos, perdão, R$ 50,99. Tem mais, tem o termogel, gente, essa bolsa, a Maria comprou na drogal, gente, é uma beleza essa bolsa, tanto pra quente, como pra frio. A Ana tem. A Ana também tem, Aninha. Maravilhosa. Você dorme com os pezinhos, corta pra ela, você põe ela quentinha nos pezinhos, Ana, a Maria usa tanto no quente como no frio. No frio? Sim. Ajuda, né, a questão dos músculos, assim, mas quando tá quentinho, né, Ana, é bom? Não, no pescoço. Frio ou quente? Eu entendo ela e ponho aqui no pescoço. É mesmo? Olha aqui, funciona, né? Dá uma relaxada. Dá uma relaxada. Ó, que promoção legal, a Maria comprou na termogel na drogal, R$ 15,99, muito barato, e funciona que é uma beleza, viu gente? Tem mais, tem muito mais, Big Frau, Big Frau, absorvente geriátrico, é o plus pra você, tá bom? Então, apenas R$ 17,45, o pacotinho com 20 unidades, gostou? Então, vou até a drogal mais próxima da sua residência. Rede de Farmácias Drogal, 3401-3000. Lembrando que a drogal entrega na sua casa até as 23 horas. Você não pode sair na sua casa, é só ligar, a drogal vai com os motociclistas, são muitos motociclistas, eles entregam na sua residência. 3401-3000, drogal, cuidando de você e da sua família, a nossa farmácia é drogal. 3402-3000. 3402-3000. 3401-3000. Obrigado.